Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. O que está acontecendo? Todo mundo barrigudo? Todo mundo barrigudo. Ok, vou falar rapidamente o que é essa barriga. Olha, essa barriga, gente, muitas vezes é gás. Você não está gordinha, meu irmão, você não está gordinho, você está inchado, ok? Porque aquele veneno das comidas industrializadas, ela mata a bactéria boa. Então, com a comida industrializada, a sua bactéria ruim, ela sobe muito. E ela faz gás. Você não está gordinho. Você não acha interessante que todo homem hoje tem barriga? Mas olha, perninha fininha, bracinho fininho, barrigão. Ele está inchado, ok? Como você está com a barriga enorme, vamos reversar esse problema primeiro com biologia. Tem várias soluções. Vamos começar com a biologia mais simples. Eu quero que você comece a tomar sopa de tutano. Então, olha, vai no açougueiro, compra aquele osso de vaca, né? E simplesmente vai tomar sopa. Simples. Toma essa sopa todos os dias. Adiciona mel. Mel mata a bactéria ruim. Olha como Deus é sábio, gente. Mel mata a bactéria ruim, ok? E última coisa. Em muitos restaurantes, você vê aquele copinho. Olha como são inteligentes esses chefes em restaurantes. Você vê o copinho com limão puro. Então, gente, o limão puro mata a bactéria ruim. Então, baixando a bactéria ruim, ela faz gás. Ela cria gás, ok? Você já vai ficar com a barriga pequena. Então, isso é biologicamente. Ah, mas, Ray, eu tomo muito probiótico e o culto. E o culto é muito bom. Nossa Senhora. E o culto é muito bom. Mas, gente, você aumentando a bactéria boa, mas a bactéria ruim está alta. Não funciona. Sim, aumentamos a bactéria boa, e uma das maneiras mais simples é probiótico. Probiótico significa bactéria do estômago boa. Ponto. Mas, você tem que diminuir a bactéria ruim. Surtinho de limão puro. Então, um limão espremido por dia, gente. Ok? Aquele copinho assim. Não coloca nada puro. Ok? Você vai acostumar. Mas escova os dentes rápido, porque ele pode fazer um pouquinho de dano nos dentes. Então, eu jogo para trás bem rápido, corro no banheiro, escovo meus dentes. Ó, 56 ainda. Tenho dente bonito. Ok, gente. Então, nós temos... Como vou controlar? Dieta páreo, gente. Esqueça a dieta gringa. Vamos voltar à nossa dieta. Que é o quê? O que você encontra aí no Amazonas. Digamos que o avião cai. Tem sal no Amazonas, gente? Não tem sal. Não cumpre o sal. Tem pimenta no Amazonas? Não tem pimenta no Amazonas. O que é que tem no Amazonas? São frutas e verduras e vegetais. Ok? Então, quando você vai para o pão de açúcar, que a gente ama, só compra as coisas que existem no Amazonas. Tem esse cereal industrializado? Não tem. Ok? Dieta páreo. E tem que tomar suplemento. Ok? Esse ano, eu quero que você cuide de você. Eu vou mostrar a eficiência do abdominal. Ok? Olha que rápido. Guarda assim, ó. Isso aqui também ajuda o chute. One, two, three, four, five, six, seven, eight, country. One, two, three, four, five, six, seven, eight, country. One, two, three. É assim que tem que jogar a perna para baixo como o chute. One, two, four, five, four, seven, eight, six, eight, nine, ten. Já termina um terço. Ela sempre levanta com oójitsu. Nunca, nunca, pessoa levantar. Se eu não estou assim, vai dar um chute na cara. Senta, homem e mulher. Duas mãos no chão. E nunca levante qualquer problema. Segundo. Tudo é cinquenta. iam pra mim. Ah, ele 됩니다. Um, dois, três, cinco, seja sete, sete, um, dois, três, cinco, cinco, restrictions. Um, três, seis, seis, 10, 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 1, 4, 6, 8, 1. Por que? O músculo na linha tem 4 músculos. O gráctus, né? Tô falando do lado. Eu tenho o oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso. Abdomenos, né? Então nós queremos também mudar a posição rapidinho, ok? agora o outro lado e as cinquenta também vai ser sem é 300 abdomens por dia, sem break quanto mais rápido o movimento mais fibras brancas mais grosso fica quanto mais lento, mais fibras vermelhas mais fininho fica então você escolhe você fica um pouquinho mais aquelas gominhas da barriga então, um pouquinho mais rápido o peso, presidência ok, agora nossa eu termino com esse peso aqui e as cinquenta também o meu workout todo dia é 25 minutos o máximo todos os dias desde domingo vamos descançar um dia falar com o médico e pessoa religiosa diz de Deus descansa eu já falei muitas vezes quando eu sou de trauma a maioria dos astretes acontece domingo diz de Deus cuidado e aí e aí você Obrigado.